O que que é esse negócio na mão, mãe? Uma unha que lascou, que deu uma lascadinha, foi com lixar ela. Ele tem uma lixa de pedreira, ele recorre... Você que abriu a porta? Então fecha aí. Vai devagar, rapaz. Vai devagar. Que preciosidade, né, cara? Nossa, como é bom você sempre fazer o seu melhor. Fala a verdade. Tem preço. Você tá mexendo com as coisas de Deus. Dá pra entender? Não mexe, sabe? Não mexe com coisa ruim. Olha lá, ó. Ó, agradece sempre. Acorda e vai agradecer todos os dias.